Olá, seja bem-vindo ao canal Assistência Técnica em Informática de Angola. Normalmente este canal é denominado por Ate Angola. Na tela de vocês, Abel, Pedro e Samba. Na nossa aula de e-commerce na plataforma AliExpress, nós vamos fazer a nossa primeira compra. Pessoal, se chegou até aqui e está como se fosse caído de paraquedas, eu lhe sugiro, lhe sugeriria que verifique na descrição do vídeo que tem as nossas aulas, a primeira, a segunda e até esta aula. Então, comece a assistir as aulas por etapa para você entender o procedimento que é para nós não sermos muito repetitivos ao responder as mesmas questões. Então, sem mais enrolação, vamos à prática. Mas antes, eu gostaria de solicitar ou pedir para você não ser mal-educado, tá bem? Pessoal, estamos aqui no nosso computador, né? Não ser falso, né? Ao ponto de não te incentivar a se inscrever no nosso canal, né? Nosso canal, neste momento, você pode verificar que conta com 2.997. Isto quer dizer, se você que está assistindo a essa aula, clica, poderá ser 98, 99 e 3.000, tá vendo? Quanto mais você impulsionar o nosso canal a crescer, mais agradecido nós estaremos. Então, pessoal, se inscreva, né? Nós fizemos de tudo para trazer conteúdos que ajudam no desenvolvimento de empreendedorismo, nosso irmão Mangolé e não só, né? Então, pessoal, vamos abrir o nosso AliExpress. O link ficará na descrição do vídeo. Eu gostaria de lembrar, mais uma vez, que para o sucesso desta videoaula, vai precisar de um smartphone ou um computador, né? Eu estou a usar o computador, tu também poderás usar o seu smartphone e fazer as tuas operações. É tudo a mesma coisa, né? O importante é a lógica que não muda. Eu vou abrir o meu AliExpress. Ok? Vou verificar alguns produtos que eu desejo comprar, mas, normalmente, eu como compro em grande escala, né? Eu coloco os produtos no carrinho e depois faço uma única compra, né? Mas, o procedimento de compra ou pagamento é o mesmo. Para o sucesso desta videoaula, além do smartphone e computador, tu também tens que ter uma forma de pagamento compatível à nossa plataforma. Quando eu falo de forma de pagamento, eu estou a falar de um cartão-visa. Mas, Abel, eu estou em Angola e é difícil tratar cartão-visa. Calma. Para tratar um cartão-visa em Angola é, sim, difícil, né? Temos aí sugestões do nosso banco-buy, banco-sol, né? Mas, para quem acha que esses cartões não valem a pena, é só entrar em contato comigo ou com a nossa equipa da Ati Angola e vamos lhe fornecer cartão-visa da Wise onde tudo é possível, né? Vamos selecionar aqui o produto que nós desejamos comprar, né? Vou ver aqui essa sombrinha. Não, está aqui. Vou ver esse kit de fotografia, né? Cliquei. Está em processamento. Ok. Vamos verificar. Esta aqui está de 13 mil quase aproximadamente. Pessoal, o preço que, por vezes, vocês veem não é o que parece. Por quê? Existem dois tipos de câmbio, né? Existe câmbio internacional, existe câmbio comercial. Por exemplo, esse preço que você está vendo agora é o preço do Banco Nacional de Angola, né? E existe o preço dos bancos comerciais que são o Banco Buy, Banco Sol e por aí fora. Nós, clientes normais, normalmente compramos moedas nos bancos comerciais que são o Banco Buy e o Sol. Se tiveres que comprar ou tiveres cartão do Visa Dubai, né? E tiveres que comprar nesse preço não vai dar certo porque não é possível. Agora, se tu simulares uma compra e veres o total do valor que é em dólar tu podes comprar se baseando, então, na quantia do preço comercial que são os bancos comerciais, né? Eu vou adicionar no meu carrinho não vou comprar, né? Mas, antes disso, como eu sempre digo, eu vou fazer análise do fornecedor, né? Primeiro, ele tem um crachá premium. Segundo, 98% das avaliações são positivas. Terceiro, tem mais de mil seguidores, né? Vou mais na avaliação. nos podemos ver aqui item fiel, a descrição, acima da média, a comunicação, acima da média, tempo de envio, acima da média. É um bom camarada, né? Eu vou adicionar ao carrinho. Posto o que o artigo, né? Ao carrinho, tu já pode fazer a tua compra ou pagamento, né? Se só queres comprar apenas um produto, é só clicar em comprar agora. Tens proteção ao consumidor de 75 dias para fazer o teu reembolso. Caso a tua mercadoria não for conforme a descrição e não chegar em tempo a hora. E para você que deseja comprar apenas um produto, é só clicar em fazer o pedido, né? E se não tiveres o cartão, coloca aí o teu cartão Visa e já está. E a seguir, né? Nós falamos da nossa aula, falamos de endereço, né? E confirma o teu endereço e já está. eu vou para os para os o produto que havia adicionado no carrinho, né? Eu vou comprar tudo que lá está porque são produtos que eu preciso para o meu negócio. Vou clicar em carrinho. Cliquei em carrinho. Ok, pessoal. Esses são os produtos que hoje eu vou comprar, né? Aproximadamente são 200 e tal dólares. Eu vou selecionar o que não é necessário agora para mim. Eu vou cancelar. Este não é necessário para mim agora. Vou cancelar. Mas o que é? O que não é necessário? Tudo aquilo que não for necessário para ti, cancela. cancela. Ok. Cancelei. Também hei de cancelar isto. Ok. Então, pessoal. Eu cancelei, né? Vou mais uma vez dar uma olhada nos meus produtos. Profissional Photograph Softbox, né? Um apenas. Flexível ou cabo flexível de headphone microfone e escutadores 4 adaptador de microfone e áudio 3 como é que é acústico radiação proteção acústica radiação são 10 escutadores materiais para podcast microfone são 4 inversor para carro 5 kit para vídeo são 4 microfone de lapela 17 e eu acho que a minha compra está como está como previsto e vou clicar em continuar para fazer o meu pagamento. ok pessoal vamos verificar mais uma vez verificar verificar e estimativa de entrega 30 dias 30 dias vamos ver 38 dias de 7 a 15 dias 38 38 38 38 38 38 38 38 a maioria dos produtos que nós temos aqui estimativa de entrega são 38 dias, né? só temos um produto que chegará dentro de 7 a 15 dias porque provavelmente chegará com a FedEx então eu vou fazer o meu pedido né? mas pessoal eu esqueci de dizer algo quando você compra um produto tem direito a desconto que são os famosos cupons você pode aplicar os cupons mas esta não é aula numa aula mais próxima fala falaremos de cupons né? e vamos aplicar na prática e vamos fazer o pedido para a gente finalizar então pessoal isso aqui é uma medida de segurança tendo em conta a quantia né? está pedindo uma verificação no meu cartão eu vou eu vou verificar aqui o meu cartão meu número nesse caso e vou adicionar na plataforma mas não poderão ver eu vou ofuscar um pouquinho o meu cartão eu vou selecionarmos o nosso o nosso código o nosso número do cartão e vamos clicar em confirmar e vamos Olá pessoal terminamos a nossa vídeo aula não só comprar foi bem sucedida neste momento você poderá clicar na minha conta e clicar em pedidos e ver que os artigos ainda se encontram em processamento quando os artigos estão em processamento os fornecedores estão a organizar as condições com o intuito de fazer o produto chegar até a transportador né quando eu chegue quando dar-se esse caso já nos teremos aqui em processamento estará já enviado ou completo nesse no caso de chegar aqui no país pessoal este era o vídeo de hoje qualquer dúvida inquietação maluquice que vira a cabeça é só comentário não vamos responder na boa você sabe que aqui em termos de compra em termos de resposta nos temos sempre mano então sangue não fatiga sangue bota outro like se inscreva no nosso canal e continua a me seguir seja sempre este seguidor fiel que tem sido nos ajude a crescer meu nome é abel pedro sama e penso não tenho mais nada a crescer não sei dizer fique bem e vamos aguardar a nossa compra faz bem em fazer esta este curso ou formação de e-commerce se desejares fazer é face to face é só você e se inscrever na descrição do vídeo poderás encontrar nosso contato e nós também temos um grupo no telegram onde nós debatemos assuntos do gênero o amor